Fala galerinha, beleza? E aí, tamo pra mais uma guerra aí, final de semana Dessa vez aí a ajuda de campo é Horda Morta Viva, não é a Marta Viva Mas é isso aí, é a guerra de Minions, né? Onde a ajuda de campo, né? Coloca esse Minion Caveirinha aí A cada cinco turnos, o apoio de guerra é ativado a cada cinco turnos Ou seja, cinco movimentos, ele bota uma caveirinha aí com 10% de ataque 10% de vida do proprietário É isso aí, bom, tamo aqui enfrentando aqui essa aliança que eu não sei qual é o idioma deles Apesar da mensagem ali estar em inglês, não dá pra dizer que é inglês esse idioma aqui, né? Vamos ver aqui o líder deles 88 dias apenas Vamos ver aqui se tem algum... Não, não tem Então, a princípio é uma aliança aí que pode ser reset, pode não ser reset 160 dias, opa Então, é uma ali reset Tá vendo? O pessoal fica migrando Alguns migram, alguns ficam 261 dias 90 180 É isso aí Aí, ó, 13 dias 150 É isso aí Uma galera vai pra uma, outros ficam Enfim, é isso aí Bom, eles... opa Eles possuem aí 32 ataques Estão efetuando alguns ataques aí já E nós temos aí 23 ataques Dos quais 6 ainda são meus aí, né? É isso aí, vamos lá Bom Vamos ver aqui Bom, pra essa guerra Eu resolvi mudar minha defesa Né? Mantendo aí o tanque roxo nosso E aí eu coloquei a escade E botei a quenel De flanco Crampo sai Né? E entra aí a escade Na defesa Vamos ver como é que ela se portou aqui Nenhum ataque sofrido É Caiu uma aqui de primeira Mais alguma, mais alguma É A princípio Opa Aqui segurou dois ataques Segurou dois ataques E aí caiu no terceiro Ou seja Quatro ataques pra cair duas vezes É isso aí É isso aí Beleza Quatro ataques pra cair duas vezes É uma média boa Né? E vamos lá Vamos selecionar a equipe aqui E Vamos ver como é que tá o tabuleiro São Trinta e um Pra vinte e três Três ataques apenas Uma média de noventa Duzentos e setenta É uma Uma guerra um pouquinho apertada aí Tá bem justo Então vai ser decidido no detalhe Vamos lá Vamos pra cima deles aí Bom galera Pra esse primeiro ataque aqui Eu resolvi vir com a Equipe verde Tava bem suscetível aqui Pra vir com a vermelha Né? Tem dois verdes Tal Mas eu prefiro vir com a verde Por quê? Porque tem a Frig Que ela depende das pedras verdes E tem a Elisabeth Que joga o Parasite E eu tendo Dois geradores de Minion aqui Por mais que a ajuda de campo Seja gerador de Minion Né? Eu consigo remover Com a cura deles Ou com a geração dos Minions Né? Então Vamos lá Vamos ver como é que vai ser Esse primeiro ataque Bom Tabuleiro bom Né? Temos Quatro, oito, dez pedras É Bom Eu poderia fazer Esse match de roxo aqui Aproximando as pedras Eu poderia fazer Esse match de roxo Eu poderia fazer aqui Poderia fazer aqui Eu vou dar uma telefonada aqui Vamos ver se cai Beleza É Não vou conseguir Construir o Bom Vamos puxar aqui Vamos lá Beleza Já tenho nove pedras Então vamos aqui Boa Me livrando sempre das pedras Para poder fazer os combos Elizabeth entra Não tem problema Bom Vamos Vamos nos livrar aqui Da Elizabeth Ah Filha da mãe Suportou Né? Bom Acredito que essas Três pedras Vamos fazer elas logo Matar logo Elizabeth E é isso Ah Toxi Entrou Não tem problema Vamos lá Bom Gera Gera Minion aqui Gera Minion aqui Vamos roubar A geração de mana Dela lá E bora Pro fiasco Essa partida Está bem controlada Eles não vão ativar Mais ali Porque tem as espadinhas Da Vamos ver A Kenel aqui Ainda não está No 100% Né? Não tem problema Não Perdi o especial Não Isso aí não vai fazer falta Vamos livrar aqui Da coelha Aquela sem dúvida Nenhuma Quem vai apresentar Mais dificuldade Vamos criar os Minions Da Da veia Antes Da senhora Do lago Justamente Para poder Proteger as espadinhas Do dano Por turno E agora É só trabalhar O tabuleiro Aqui E buscar As pedras Lá Fazer aqui E está lá Primeira partida Finalizada Bora para o próximo Bom galera Para esse segundo ataque Eu resolvi vir aqui Com o time de Skade Né? Colocando dois Regards aqui Que são curas Esse Ranger Tem dado Bastante trabalho Aí para a galera Tivemos dois ataques Zerados Nessa equipe Aí Provavelmente Essa Mãe do Norte Aqui está dando Bastante trabalho Limite quebrado Rapaz 1700 de vida E 900 de De defesa Né? E ela está usando Sem traje Estranho Né? É bom para dar A cura direta Né? Porque a Contragem Dá a cura Por turno Mas é isso Vamos lá Vamos ver O que vai sair Daí Tomara que eu não Zere também Igual o pessoal Ai caceta É Maica Skade É isso aí Vamos lá A escade Vai demorar A escade vai demorar Entrar nesse jogo Né? Seis pedras Seis pedras Por enquanto Se eu estourar o dragão Não vai me ajudar Então vamos Vamos ativar o Maica Aqui O tiro ativando Não causa muito Muito medo Vamos aqui Ativar as curas Beleza Por enquanto Está bem tranquilo Aqui Dá para ativar Aqui Vamos ativar Aqui Vamos para o fiasco Beleza Bom Agora eu vou ativar A escade Será que vai me dar Um diamante? Não Mas está Está bem encaminhado Aí Bom Agora a gente Baixa a defesa Bora Baixa a defesa Vamos ver O stack Quanto Que vai causar Aí Vamos lá Sete Boa Seria até Interessante Fazer esse movimento Aqui Isso Vamos bater Aqui Nesse Tia Vai reviver Por conta Do O especial Dele Vamos aumentar O ataque Aqui Vamos lá A hora Que eu consigo Vencer Essa batalha Vamos curar Aqui Deixa eu pensar Vamos matar O tiro Aqui Para ele Reviver De novo Sem problema Por enquanto Tudo controlado Vamos ver Quanto tempo Aqui Eu vou conseguir Vamos ver Se eu consigo Matar Esse tiro Agora Não morreu Beleza Vai desarmar A véia Vai trazer De volta Não Não trouxe Tá bom A dificuldade Maior Aqui Nessa equipe Realmente É esse tiro Que fica Revivendo O tempo Todo E aí Você tem A véia E a professora Por ano Então Além dele Remover O malho De status Ainda fica Sendo curado Essa Belezura E aí Vamos lá Bom Matando ele Eu vou aplicar Stack Vai aumentar O stack Então vamos matar ele Mesmo que ele Reviva Não tem problema Eu acho que Essa aqui Foi pra conta Porque agora Esse tiro aí Sozinho Sem cura Nenhuma Não vai fazer Mal nenhum Se bobear Ainda mato ele Com essas Três pedras Aqui Vou aumentar Aqui o dano E Morre É isso aí Bora aí Bora pro próximo Bom Pra esse Meu terceiro Tiro Resolvi Vim aqui Nessa equipe Aqui Onde tem Dois Azuis Né É Trazendo A Mitsuko Pra me valer Do reflete Dela Tô Tô Trazendo A Wanda Pra poder Roubar A cura Tanto Do povo Quanto Do UFO Gang Ou Da Milena Né Isso aí Atrapalha Ali A recuperação Deles Né E é isso aí Bora pro Tabuleiro É O tabuleiro Não muito Bom Tenho Sete Pedras Espaçadas Aqui O jogo Tá me dando Uma sugestão Até que Interessante Porém Eu vou Fazer O dragão Amarelo Boa E agora Eu vou Fazer Seis Pedras Aqui Opa Nove Pedras Ativo Todo Mundo Perfeito Elizabeth Vai morrer Agora Não tem Problema Dela Botar O parasita Dela Aí Bom Obviamente Que eu Vou Eu vou Bater Aqui No centro Pra pegar O UFO Gang E o Polvo Vamos Jogar Aqui A A Wanda E Jogar Essas Pedras Aqui No Vazio Vamos Lá Beleza Stack 2 Boa Aí Aqui Eu vou Tentar Eliminar Esse Lado De Cá Bora Bater Aqui E Bora Tentar Forçar A Ativação Ali Do Do Eu Pra ele Morrer No Reflete Beleza Os combos Me ajudaram É Como ele Tem o Primeiro Ele Perfurou Ali E Agora A gente Vai roubar A cura Que o Polvo Vai Dar Para 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 Os Dois Eles Não Vão Curar Muito Olha Viu Beleza Vamos Ver Se a gente Mata O Povo Aqui Bom Não Morreu Ainda Porém Está Bem Caminhado Esse Aqui Vamos Lá Bom Vamos Pensar Aqui Bom Vou Tentar Matar A Milena Com Esse Combo Aqui Fazendo Essas Pedras Eu Construo Um Dragão Amarelo Que Vai Parar Aqui E Essa Pedra Verde Vai Parar Lá Embaixo Também Fazendo Com Que Essas Vermelhas Aqui Comem Com Essa Aqui Bora Lá Beleza Vai Roubar A cura Aí Bom Eu Eu Vou Matar Esse Povo Porque Ele Pode Se Tornar Muito Chato Então Mesmo Na Carga 1 Aqui Vamos Usar Ele Aqui E E E E É Isso Vamos Buscar Agora Ativar Mitsuko Para Se valer Do Reflete Dela Para Eu Ver Se ele Morre Ou Morel Vamos Vamos Buscar As Pedras Beleza Agora Eu Ativo A Mitsuko Antes Não Não Deu Antes Então Para Não Perder A Questão Da Baixa De Defesa Eu Vou Não A Milena Na Carga 2 Não Aí É Sacanagem Beleza A Milena Vai Dar Carga 2 Com A Curou Antes Poxa Então Bora Bater Na Milena Já Que Ela Não Quer Então Bora Ir Pedrinha No Vazio Vamos Ver Se A Busca Mais Pedras Aqui I Can Feel The Blood Creeping Up From The Heathens Got Will Got Fight Got Pride Got Reason If They Wanna Go Eat Then You Know I'm Gonna Feed Them If You Coming For Me Hope You Ready For A Demon I Got Eyes In The Back Of My Head I'm Seeing Take Me For Granted And You Know I'm Leaving I Take What's Mine With The Webs I'm Weaving I And My Tongue Keeps Bleeding From The Words I Spit So Sharp So Freezing So Cold Behold Frostbite They Feeling I Could Tear You Apart Or I Could Go Healing Don't Believe In Fake Don't Believe In Ceilings I Just Need A Taste And My Mind Start Speeling I Don't Pace Myself I Grind On Kneeling Got Lust For Change I Just Love The Feeling I Ain't Gonna Bom Pra esse Quarto Ataque Eu Vim Com A Amarela Enfrentando Uma Alfreak De Tanque Tô Trazendo A Sif Aqui Por Conta Do Peng Né Porque Como Tem Gerador De Minion Independente Da Mãe Do Norte Tá Vivo Ou Não Gerando Minion Ele Vai Poder Bater Mais Forte Então Se Eu Tiver Com A Sif Ativada Aí É Capaz De Pegar Pelo Reflete Né Tem O Zequena Aqui Também Bate Em Dois Então Não Seria Interessante Ir Com Nenhum Roxo Porque Ele Dá Dano Extra E É Isso Aí Bora Pro Tabuleiro Bom Oito pedras E Aí Faço Os Três Em Cima Da O Freak E Vou Viver De Que 1600 Não Sei Se Mata Não Rapaz Poucos Movimentos Aqui Pra Ser Feito Ó Bora Fazer Aqui Né Aí Sabia Que Não Ia Morrer 70 De Vida Apenas Isso Pode Ser Um Complicador A Sorte Que Não É Guerra De Mana Então Eu Posso Jogar As Pedras Aqui Em Cima Dela Que Ela Não Vai Ativar Ainda Beleza Vou Matar Ela Fazendo Esse Dragão Sete Pedras Ainda Não Ativou Né Então Vamos Ativar Aqui E Eliminar A Véia Baixar A Defesa Baixar Elemental E Finalizar Com A Falinha Bom Agora Eu posso Até Forçar A Ativação Do Peng Aqui Ele Vai Bater No Reflete Caramba Quase Não Causou Dano Nele Tentar Puxar As Pedras Aqui Não Deu Vou Aproximar O Dragão Ali Para Poder Fazer Três Pedras Ó Três No Vazio Vou Tentar Aqui Não Deu Telefonada Vamos Telefonar Aqui Também Não Veio Vamos Livrar De Pedra Vazia Fazer Combos Múltiplos Aí Beleza Mais Um Peng Na Cara Bom Bora Pro Fiasco Beleza É Isso Aí Agora Só Preciso Que Passe Ali O Abaixa Da Não Preciso Não Deixa Eu Ver Aqui Ah Não Preciso Não Bora Bater Por Cima Mesmo Fazer Três Aqui Próximas Duas Que Vão Bater Ali Beleza Ativa De Novo E Essa Foi Para Conta E Tá Lá Finalizada Bora Para 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 Bom Para Esse Quinto Tiro Resolvi Pegar Essa Essa Defesa Aqui Que Acredito Ser Uma Das Mais Chatinhas Você Tem Outra Mãe Do Norte Aqui Com Limite Quebrado Só Que Essa Aqui Está Provavelmente Emblemada Na Versão Original Então Está Com 1800 De Vida E 900 De Escudo E Tem Essa Brutalizer Aqui 600 De Ataque Vamos Lá Vamos Lá 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 Tabuleiro Ajude Estou Levando Duas Alfrix Para Exatamente Tentar Controlar Milena Ali E E Aí Ora Ai Que Beleza De Tabuleiro Três Pedras Apenas Não Tem O Que Fazer Sem Choro Nem Vela Um Monte De Pedra Verde Amarelo E Nada De Roxo TC Então Vamos Lá Vamos Buscar Vamos Ver Quantas Vezes Elisabeth Vai Ativar Antes De Eu Conseguir Ativar Os Meus Heróis Vamos Fazer O Diamante Porque Eu Vou Ter Que Fazer Esse Fiasco Beleza Três Pedras Aqui Consegui Mais Três Em Cima Da Elisabeth Isso Já Vai Eliminar Ela Só Que Se A Hora Bater Agora Vai Ser Um Estrago Vai Ser Um Estrago Esse Aqui Eu Não Vou Conseguir Vamos Ver Aqui Beleza Isso Já Elimina O Galo Também Não Ativei Hora Ai Caramba Essa Aqui Vai Ser Difícil Esses Parasitas Aqui Estão Me Atrapalhando Muito Vamos Ver Se Eu Consigo Puxar Mais Uma Pedrinha Só Para Ativar O Povo Vai Beleza Não Atirei Hora Hora Tá Ativa Fudeu Já Era Perdi Será Que eu Vou Conseguir Virar Esse Jogo Nossa Senhora Tomara Que a Yora Não Finalize Aqui Matou O povo Que não Era Para Matar E Agora Esses Parasitas Aqui Vão Me Atrapalhar Bastante Vamos 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 Opa As Pedras Resolveram Aparecer Não Acredito Que Eu Vou Ter Essa Virada Nossa Senhora Vamos Vamos Buscar As Pedras Aqui Para Não Deixar Essa Veia Ativar Agora Toma Mais Cubo Mais Pedra Em Cima Será Que Eu Virei Essa Foi Boa Muito Boa Com Calor E Emoção Vamos Vamos Para o Próximo Bom Galera Para Esse Último Ataque Estava Olhando As Equipes Lá Em Campo Essa Aqui É A Mais Forte Então Vou Buscar A Aliança A A A Precisando Ser Mais Efetivo Na Pior Das Hipóteses Se eu Não Finalizar A Equipe Eu Deixo La Capenga Para O Próximo Que Vier Fazer A Limpeza E É Isso Vamos Lá Estou Indo De Azul Contra O Escavador De Tanque O Filhas Fog Que É Bem Chatinho Porque Ele Remove Ele Dissipa Então E Ainda Baixa Elemental E Essa Mulher Aqui Que Virou A Maior Curadora Do Jogo 65% De Vida Ela Recupera E Depois Ela Ainda Dá 42 Para Os Aliados E Ainda Expurgos Males É Isso É O Melhor Healy Do Jogo É Ela Atualmente Mas Vamos Lá Vamos Ver Como O Tabuleiro Vai Se Portar Nesse Último Ataque E Bora Buscar Os 6 OS É O Jogo Resolveu Dar Uma Trolada Aqui Né Então Bom Acredito Que O Escavador Morra Aqui Nesse Próximo Movimento Tem 6 6 Pedras Por Enquanto E É Isso Não Tem Mais Nada Tentar Jogar Aqui No Vazio As Pedras Não Vieram Vamos Fazer Esses Comos Aqui O Krampus Vai Ativar O O Opa Beleza Ativei Todo Mundo Boa Agora Ficou Fácil Vamos Ver Quem O Filhas Vai Bater Porra Logo Na Ariel É Bem Sacana Vamos Curar Vamos Dissipar Aqui É Bom Eu Vou Bater No Filhas E Vou Usar Coelha Para Bater Em Todo Mundo Vamos Vamos Ver Aqui Boa Telefonada Ah Mas Ele É Lutador Ele Revive Tem Problema Vamos Aqui Quantos Turnos Ainda Ainda Tem Mais Um Do Provocar Bom Vamos Forçar A Ativação Dela Para Segurar Isso Baixa Defesa De Todos Eles Lá Vamos Buscar Aqui As Pedras Na Olha A cura Dela Vai Deixar Todo Mundo Full Cara Desumano Que Fizeram Com Essa Doutora Azuri Não Existe Isso Não Sério Mesmo Surreal Isso Então Vamos Bater Nela Ali Beleza Agora Eu ativo Todo Mundo Aqui Para Lá De Cá Bom Vamos Curar Aqui Bater Com Crampas Aqui Bom Tem 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 Tentar Finalizar Essa Diretora E Vamos Copiar Aqui A Coelha Beleza Agora Facilitou Ela Está Bem Controlada Aqui E Eu Eu acho Deu Deu OS Essa Aqui Vamos Matar O Crampus Agora Acho Que Essas Três Em cima Dele Aqui Já Finalizam Ele Bom Fazer Diferente Aqui Tentar Pelo Combo É Não Finalizou Não Tem Problema Vambora Aqui Rapaz Não Morreu Não 77 Tomar Uma Porradinha Da Coelho Agora Com Ataque Aumentado Vamos Ver O Estrago É Não Foi Tão Grande Não Bom Vamos Buscar As Pedras Já Que Ele Não Quer Me Dar Vamos Buscar Acredito Que É Só Uma Pedra Que Mate O Crampus Vamos Ver Matou E Agora Foi Todo Mundo Ativo Isso Aí Vamos Tirar Esses Minions Dali E Vamos Bater Aqui Agora Morreu Para Os Pinhos Só Isso Aí 6 OS Encerrando Assim A participação Vamos Ver A Colocação Primeiro Lugar A Princípio Eles Ainda Possuem Ataques O And Fez Os Os 5 OS Mais Uma Limpeza Valeu Irmão Ó O CIA Conseguiu Liberar O cartão Dele Acertou Os Ataques Parabéns Mandruva Ragna Derso É O Partido Ragna Aqui Já ficaram Um Pouquinho Abaixo Da média Que a gente Tinha Colocado Que Seria Uma Boa Pontuação Mas Estamos Indo Bem E É Isso Aí Galera Vamos Ver Como É Que Ficou O Campo De Batalha É Minha equipe Ainda Tá De pé Só Caiu Aquelas Duas Vezes Com Quatro Ataques Por Enquanto Acredito Que eles Vão Esperar Alguém Reviver Não Né Não Eles Vão Ter Que Finalizar Minha equipe Mesmo Por conta Do Tempo Mas É Isso Aí Agora Aguardar O Resultado Dessa Guerra Bom Se Você Não É Inscrito Se Inscreva Deixe Um Comentário Legal Se Gostou Deixe Seu Like Compartilhe Com Os Amigos E É Isso Galera Valeu Um Abraço